É isso aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da série de Pobre a Milionário E hoje eu tenho que conseguir mais milhões em dinheiro Porque eu só tenho 1 milhão e 300 mil e isso aqui não é muita grana Nesse jogo realmente não é quase, não dá pra fazer nada, só dá pra comprar um carro e apenas Mas hoje eu quero chegar aí pelo menos nos 3 milhões, 3, 4 milhões pra gente dar um passo a mais E pra quem chegou nesse vídeo e não tá entendendo nada é o seguinte pessoal Essa série de Pobre a Milionário eu faço basicamente o seguinte Eu venho aqui nesse jogo e crio uma conta do zero e tento ganhar dinheiro Tento ficar milionário, atingir o limite de dinheiro do jogo sem a ajuda de inscritos, sem a ajuda de amigos, sem a ajuda de ninguém Eu vou me virando aqui do meu jeito, dando meus pulos aqui sozinho E é muito interessante essas experiências, tá mano? Então, cara, primeiramente qual é o meu plano pra eu conseguir 4 milhões, 5 milhões ali Eu vou plotar aqui um carro, tá velho? Vou plotar aqui um carro pra gente tentar vender E, mano, é basicamente isso, cara Pra você ter muito dinheiro nesse jogo, cara A melhor forma é plotando carro e vendendo E aqui, mano, a gente chega aqui pra plotar o carro E eu vou plotar esse Lancer Evil mesmo, tá velho? Eu pensei em comprar um carro da loja, mas, cara A gente vai gastar mais dinheiro e pode até ser que a gente fique sem dinheiro pra fazer uma plotagem, tá velho? Tem vários carros aqui da hora pra gente fazer a plotagem Mas aqui também eu tenho duas opções O Supra, esse Supra aqui, cara E esse Lancer Vamos fazer o seguinte Ó, já que a gente já vendeu o Lancer Vamos tentar vender o Supra Nossa, mas temos um problema O Supra, todo mundo tem Dificilmente alguém vai querer comprar um Supra Porque já tem um Supra plotado na garagem Então, cara, eu acho que sim Agora, ó Como eu mudo de ideia, mano É impressionante Uma hora eu falo que não vou fazer uma coisa Aí depois eu acho que aquela coisa que eu falei que não ia fazer É a melhor opção E como eu falei, mano A melhor opção, eu acho, velho Que é melhor a gente comprar um carro Um carro que quase ninguém use, mano Olha esse carro aqui Esse carro aqui é usado pra ser viatura aí da polícia nos Estados Unidos, tá, velho? Se eu não me engano é Mona Não, é Vitor Vitória É quase assim o nome desse carro, tá? Um Victoria Alguma coisa assim, cara Eu esqueci, mano É, cara Já vou baixar aqui o interior O interior desse carro é bonito E agora vamos começar a fazer um plot É o seguinte Eu já tenho aí um plot em mente, tá, velho? Que eu acho que vou fazer Que vai dar bastante dinheiro É uma plot aí também Que eu quase nunca vi no jogo, tá? E, mano Já vamos começar aqui a plotar, né, velho? Vamos fazer basicamente isso aqui Dos dois lados Beleza Colocamos aqui essa faixa preta Não, só vou colocar de um lado Porque quando eu terminar esse lado aqui Eu vou transferir ele inteiro pra lá, tá? Já que o Car Park trouxe aí uma nova ferramenta Que vai ajudar a gente Então é melhor fazer isso E agora, pessoal A gente pega aqui outra figura branca dessa aqui, ó E vamos colocar ela meio que assim Deixa eu ver A gente faz meio que um triângulo assim Com a outra figura, tá, ó Beleza Mas dá pra ver aqui que O branco dessa figura Com o branco do carro tá diferente Então, mano Vamos deixar nosso carro branco Da mesma cor da figura, ó Agora sim ficou, tá? E agora a gente pega aqui A figura preta que a gente já colocou, mano E vamos dar mais uma ajustadinha nela Vamos deixar ela um pouco mais em pé, tá, velho? Mais ou menos assim Da hora E aí a gente deixa a figura assim Fazendo meio que um triângulo, tá? Olha só Uma pontinha aqui Da hora Agora a gente pega um triângulo aqui, mano E pinta ele de vermelho, tá? E deixa ele mais ou menos assim Pequeno e um pouco esticado, tá? A gente vai colocar ele aqui Vai ser uma plotagem Totalmente diferenciada Que sim Já existe no Car Park Mas, cara Quase ninguém vê ou sabe Dessa figura aqui Dessa plotagem aqui, tá? Deixa ela preta assim E outra, pessoal Olha só Antes de a gente colocar aqui as figurinhas Vamos primeiramente ver os body kits Desse carro aqui, né, velho? Porque, tipo Body kit é o que deixa o carro Bem estilosão aí Pra vender, tá, velho? Olha só, mano A gradezinha de polícia Que eu falei, pessoal O carro de polícia aí Nos Estados Unidos Beleza E agora a gente cobre aqui Esse pedacinho que ficou Precisando cobrir, tá? Da hora Aí agora a gente pega Outra figura aqui Preta também Diminui assim Deixa mais ou menos Desse tamanho aqui E aí a gente coloca bem aqui Assim, mano Na pontinha aqui, tá? Beleza Deixa ele bem grandão aqui E coloca mais ou menos assim, ó E agora pegamos aqui Essa figurinha aqui Custa R$6.000 Esse triângulo aqui Que é muito caro, tá, mano? E aí a gente coloca aqui Nessa parte da traseira E coloca bem aqui, ó Nessa pontinha aqui, ó Top demais Olha só Aí beleza O que é que eu faço? Ah, não gostei dessa posição Eu marco tudo aqui, pessoal E, mano Puxo todas essas figuras aqui Um pouquinho mais pra frente aí, ó Pra ficar De um jeito mais da hora, tá, velho? Aí pra ficar mais legal também Eu posso pegar, sei lá Essa figura aqui Que é esse triângulo Que fica aqui embaixo E deixar ele um pouco maior também Pra ficar mais Interessante, né, mano? Aqui assim, ó Beleza Agora eu gostei Beleza E agora a gente volta E pega aqui outra figura De 100 conto, tá, velho? Agora a gente pinta, sei lá De amarelo Amarelo, mano Eu vou deixar amarelo Só que é um amarelo Um pouco mais escuro Assim pra ficar bem visível, né? Beleza Colocamos aqui essa figura, né? Beleza Coloquei a figura amarela aqui Cara, olha só Como tá ficando esse carro A gente volta aqui E pega a figurinha do triângulo, tá, velho? E a gente coloca bem aqui Mais ou menos assim, ó Da hora Duplicamos Crescemos essa daqui Pintamos ela de preto E vamos colocar mais ou menos aqui Assim, ó Beleza Aí eu duplico Pinto de branco E aí eu puxo um pouco pra cá Assim, ó Mas na verdade Eu vou pegar essa figura inteira E vou puxar ela um pouco mais pra trás Porque eu acho que eu avancei demais aqui Ah, mano O tamanho desse triângulo aqui Ainda não está me agradando Então eu vou crescer ele mais Esse daqui também Que tá branco Olha só Vou crescer ele mais aqui E vou trazer ele um pouquinho mais pra cá Assim, ó Eu vou pegar essa figura amarela também aqui, pessoal E vou deixar ela um pouco mais fininha Quem tiver acompanhando aí Minha plotagem pelo vídeo E fazendo também Me desculpa aí Pelas mudanças de plano, né De última hora É porque, cara A plotagem é assim mesmo Você coloca uma coisa em um lugar Depois não fica legal Depois você quer mudar, cara Pelo menos comigo É assim que funciona, tá? E aqui, olha só Vou trazer mais ou menos pra cá Essa figura assim, ó Vou botar só mais um pedacinho Pra fazer meio que uma curvinha Aqui, ó Beleza Da hora Aí eu peguei esse triângulo aqui também, mano Estiquei ele um pouco mais aqui E vou colocar ele, tipo Com a parte branca saindo daqui, ó Da porta Lá de cima da porta Perto do vidro ali Da hora Assim ficou melhor Aí agora a gente pega Outro triângulo desse aqui, mano E a gente vai colocar ele mais ou menos A gente coloca ele mais ou menos aqui Assim, ó Nessa linha aqui, ó Aí, tipo Se você crescer Essa figura um pouco mais Vai ficar até melhor assim, ó Da hora Aí se a gente pintar ela de outro Conta também vai ficar da hora É... Deixa eu ver um vermelho Nossa, vermelho, cara Vermelho vai ficar bom Ou melhor Ó, a gente estica aqui Deixa mais ou menos assim Fininho E a gente puxa pra cá Pra ficar tipo Outra pontinha vermelha, tá? Essa plotagem já tá Ficando top, tá, mano? É uma plotagem aí Bem insana Que vai deixar nosso carro Com cara de plotagem profissional, mano Não tem aqueles caras Que faz cada plotagem Aqui no Carpark Multipli Essa plotagem, mano Não vai ser tipo essa, tá? Desses caras Aí é o seguinte A gente aproveita Duplica aqui E coloca outra figura aqui, ó Assim A gente pode mexer nessa figura? Acho que pode, hein, mano? Vamos dar mais uma mexidinha assim Então vamos deixar ela um pouquinho mais larga Beleza E a gente deixou aqui, ó Nossa, olha só Que da hora A gente duplica de novo aqui Agora pintamos de branco E vamos colocar mais ou menos assim, ó Pra ficar meio que interessante, ó Vocês vão ver Largamos, diminuímos aqui um pouco Essa figura A gente coloca mais ou menos assim Ou podemos deixar ela até maior, tá, mano? A gente estica ela aqui Deixar ela um pouquinho mais grossa E a gente coloca ela aqui, ó Mais ou menos aqui, assim Aí a gente volta no quadradinho de 100 aqui, ó A gente deixa ele branco mesmo Aí a gente deixa ele bem fininho assim Mais ou menos aqui, assim Mais ou menos assim, ó Ficou da hora Ficou da hora, hein, cara, ó E aí pra ficar da hora A gente coloca esse quadradinho aqui, tá? Agora eu fui obrigado a voltar aqui nesse triângulo, cara E deixar ele mais ou menos assim, ó Beleza Aqui a gente pega outro triângulo, tá, pessoal? Diminuímos ele aqui E colocamos ele aqui na pontinha Dessa figura aqui Que a gente acabou de colocar, tá? Colocamos mais ou menos aqui, ó Como se fosse a ponta de uma flecha, tá? Da hora E olha só como ficou Da hora Só que eu acho que vai ficar mais da hora Se a gente pegar esse quadrado aqui E deixar ele um pouco mais largo, tá, pessoal? Nem tanto, ó Mais ou menos assim Beleza A gente coloca aqui Olha só Da hora Aí pegamos outra figurinha dessa aqui, ó De sem conto Pintamos ela de vermelho E aí a gente coloca ela mais ou menos aqui, ó Colocamos ela bem aqui mesmo, ó Não vai dar muito certo não Isso aqui não Ela vai ficar cobrindo um pouco da ponta da flecha Mas não tem nada não, tá, pessoal? Vamos deixar ela aqui mesmo Beleza Aí aqui a gente pega outro triângulo, tá? Pintamos ele de preto E a gente deixa ele bem pequenininho Pra gente colocar mais ou menos aqui, ó Um aqui Aí duplica E colocamos outro aqui assim, ó Mais ou menos aqui, ó Duplicamos ele E aqui a gente vai deixar Olha só Grandão, tá? E esse vai ser o meu carro Para vender E ficar mais milionário ainda, tá, mano? Aqui eu só tenho um milhão Então, cara Eu quero ter pelo menos aí Quatro milhões, tá, velho? Da hora Aí eu duplico aqui E agora o que é que eu faço? Eu deixo um pouquinho mais largo E diminuo aqui também o tamanho E aí a gente coloca aqui, ó Outro aqui E obviamente Não vamos parar de usar triângulo Aqui a gente também coloca outro, tá? Bem pequenininho assim A gente pinta de preto E colocamos aqui, ó Nossa Vai ficar muito chave essa plot, cara E aí o que acontece? Vou colocar outro aqui também, tá, mano? Só que mais fininho, tá? Assim, da hora E aí a gente duplica E botamos outros aqui E colocamos outro aqui também Só que mais pequeno Praticamente eu tô fazendo Só uma rabiscada Nesse carro aqui, cara É como se tivesse Um bocado de rabisco assim Em todo lugar, velho Mas tá da hora Tô fazendo aqui uma arte, tá? Isso aqui, mano É uma obra de arte É um quadro aí Para você vender, tá? Só que eu não tô gostando De outra coisa aqui Olhando aqui Profundamente Aqui dá para ver, cara Que eu posso colocar Esse triângulo mais para frente É que ele vai ficar muito chave Se eu colocar ele mais para frente Aqui, ó Beleza Top Aí pegamos o outro Que tá aqui, ó Dentro desse triângulo E a gente coloca ele Puxa ele um pouco mais para cá E também crescemos aqui O tamanho dele, tá, ó E se a gente deixar ele bem aqui Bem nessa entradinha aqui Desse triângulo, ó Vai ficar bem mais da hora, tá, pessoal? Beleza Então eu vou deixar assim mesmo, ó Mudando aqui de última hora, tá, mano? Então eu recomendo que você Primeiro assista o vídeo inteiro E depois faz a plotagem E aqui também, pessoal Para ficar um pouquinho mais da hora, velho Vamos fazer aqui um detalhezinho a mais, tá, velho? Colocamos um tracinho aqui Vamos colocar outro aqui também E outro aqui também Por último, tá, velho? Seis aí Seis tracinhos E é isso Olha só que da hora E outra coisa que acabou aqui, mano Me decepcionando um pouco Foi outra figurinha, tá? Essa daqui Essa mesmo A gente vai ter que regular ela Um pouquinho mais aqui, tá, mano? E eu já sei como, tá, velho? Aqui a gente coloca um triângulozinho Bem pequenininho, tá? Beleza Mas agora a gente duplica ele E agora viramos ele assim de coste E agora colocamos aqui, ó Só que aqui a gente agora Pode crescer ele, tá, mano? Esticar ele aqui Para ele ficar bem grande Agora a gente só precisa aqui Dar mais alguns ajustes, tá, pessoal? E esses ajustes Vai ser mais ou menos aqui mesmo, tá, ó Pegamos aqui esse triângulo E vamos colocar ele mais ou menos aqui Assim Para formar meio que um Z, tá, pessoal? A gente pega esse triângulo aqui, ó E cresce ele um pouco Sei lá, alarga ele um pouco aqui também Da hora Aí a gente vai pegar aqui Esse quadrado aqui também A gente vai duplicar ele Jogar ele lá em cima, tá, ó Aí a gente desce ele um pouco aqui também Olha só, pessoal Beleza A gente colocou ele aqui, da hora Mas não acabou por aqui Esse triângulo aqui também, mano A gente vai ter que deixar ele um pouco mais largo também, tá, velho? Mais ou menos assim, ó Bem largão mesmo, tá? E a gente coloca ele mais ou menos assim, ó Bem reguladinho, tá? Da hora Aí essa figurinha do meio aqui, mano A gente deixa ela também bem largona aqui E colocamos ela aqui, ó Aí aqui o que acontece? Vou pegar essa figurinha também aqui Que é um triângulozinho preto A gente coloca mais ou menos ele lá aqui E aí pegamos esse daqui também Que tá nessa parte aqui E agora a gente coloca ele aqui, ó Mano, assim tá ficando bem melhor, velho Tá ficando bem melhor Da hora Ficou da hora isso aqui? Ficou mais ou menos Mas vamos puxar ele um pouquinho mais pra frente aqui, ó Pra ficar mais da hora ainda Agora sim ficou da hora, tá, mano? Agora a gente marca aqui essas seis Esses seis trascinhos aqui, mano A gente coloca ele mais ou menos aqui, ó No meio, tá? Beleza Olha só que da hora, pessoal Agora melhorou, tá, velho? Acho que vale a pena também a gente dar mais outra mexidinha aqui, tá, mano? Diminuir esse triângulozinho aqui, ó Deixamos ele um pouco mais larguinho aqui, ó Também Novamente vamos mexer aqui nesse pedacinho aqui também, tá, ó É, pessoal Plotar dá muito trabalho, tá, mano? Beleza E aqui a gente deixou assim, tá, ó Eu acho que ficou da hora assim Mais da hora, tá? Tá Aí aqui eu também vou dar mais outra mexidinha, mano Antes de a gente pegar essa figura inteira e passar ela pro outro lado aqui Eu vou dar mais uma mexidinha, tá, velho? Da hora Eu vou deixar ela aqui, tá? Agora a gente pega essa figurinha aqui, mano Que a gente colocou aqui nessa parte de trás, tá? E a gente deixa ela bem aqui centralizada Com essa outra figurinha que a gente acabou de mexer nela também, tá, mano? Assim, ó Beleza E agora eu acho que chegou a hora da gente pegar tudo aqui, mano E passar tudo de uma vez pro outro lado E, mano, eu tava aqui com 1 milhão e 100 1 milhão e 300 Era 1 milhão e 300 Aí eu comprei esse carro que foi 100 e poucos mil Então eu fiquei com 1 milhão e 200 Então eu já gastei aqui, cara Na faixa de 200 mil Só pra fazer esse lado desse carro Agora quando a gente transferir pro outro lado Vai gastar mais 200 mil E aí, mano Essa plotagem ela saiu, cara Tá, velho Beleza Vamos ver aqui se tá tudo selecionado, ó Cara Ficou tudo, tudo rosinha aqui Então se tá tudo rosinha Quer dizer, mano Que selecionei tudo Agora sim Vamos colocar pro outro lado aqui Vamos inverter os lados Vamos ver aqui se tá igual, ó Não É, pessoal Agora se tá igual E ali, ó Tinha 990 e pouco Agora tem 887 Ou seja Realmente a gente gastou aí, mano Na faixa de 100 mil A 200 mil Pra fazer aqui cada lado, tá 100 mil mesmo, tá, pessoal Agora vamos colocar alguns textos Aqui nesse carro E, mano Ficou da hora Hum, cara Acho que ficou Não sei não Algo não está me agradando Talvez seja as cores Talvez seja as cores, tá, pessoal Então o que é que eu vou fazer? Todos esses quadrados aqui Que é vermelho, cara Eu vou pintar eles de azul, tá, velho Agora vamos pintar aqui Esse quadrado amarelo, mano De preto E, cara Nossa, agora sim, mano Era isso que eu tava querendo, velho O que tava deixando Nosso carro feio, mano Era esses quadrados aqui Amarelo, tá, velho Que tava deixando Nosso carro feio E, aliás Eu acho que eu vou até remover Esse daqui, mano Que esse aqui deixou feio, tá Não, na verdade Fica melhor assim com esse aqui, tá Ó, coloquei ele bem aqui E agora vamos aproveitar também Vamos pintar esse daqui de preto, ó Esse daqui que é preto A gente vai colocar ele mais ou menos aqui Igual tá o outro Olha só Da hora Agora a gente pega esse outro aqui também E pinta de preto aqui E, mano Beleza E agora Olha como ficou aí Nossa plot agora Depois que eu troquei as cores aí Dos quadrados, tá, velho E agora a gente pode até trocar A cor do carro Que não afeta em nada Deixar o carro vermelho Deixar o carro azul Ou cinza Vamos ver cinza Cinza fica da hora Mas é melhor branco, tá Agora a gente abaixa o reflexo do branco Podemos abaixar o espelhamento? Não Vamos deixar aí com o espelhamento, tá, velho Olha só, um pouquinho de espelhamento Porque fica mais da hora Mas calma que ainda não acabou A gente vai colocar ainda uns textos, tá, pessoal? Aqui a gente vai escrever Grad com GUR minúsculo E o resto tudo minúsculo, tá, pessoal? Aqui, ó A gente ativa só a opção de itálico aqui, mano E a gente coloca mais ou menos aqui Assim nesse carro Olha só, vai ficar muito chave E agora sim os textos A gente pode aqui, mano Duplicar e inverter pra esse lado aqui Foi melhor a gente ter colocado os textos depois Porque se a gente fosse trazer a figura inteira Do outro lado pra cá, velho As letras iam ficar tudo ao contrário, tá? Então texto é melhor você colocar depois Aí nos dois lados Beleza E agora a gente vai escrever aqui, mano Exatamente, deixa eu ver PBS aqui, ó Tudo maiúsculo, tá, velho? É interessante a gente mudar de fonte? É, mano É interessante a gente dar uma mudadinha de fonte Agora eu vou ativar o balde aqui, ó E a gente coloca mais ou menos aqui Agora vamos colocar do outro lado também E vamos também colocar umas letrinhas japonesas, né, velho? O que é que eu faço? Eu venho aqui no Google Tradutor E escrevo aí, mano Pra traduzir de português De português pra japonês, tá? Apagamos aqui e colamos, tá, velho? Ctrl V, beleza E aí colocamos as letras, pessoal Bem aqui, assim, ó Olha só Mas nós vamos trocar a fonte aqui Pra ver se muda, ó A fonte não muda aí De acordo com a letra japonesa, tá, pessoal? Duplicamos então aqui E colocamos aqui do outro lado também E é isso Não sei nem se tá ao contrário Ou se tá de jeito certo Só sei que tá de outra língua Eu não entendo E agora vamos colocar uma palavra aqui Que vocês conhecem, né, pessoal? Que se chama Toyo Chaire A gente coloca mais ou menos aqui, ó Na parte de cima aqui, ó O certo era ficar aqui Mas como tem a maçaneta da porta Aí, infelizmente, não vai dar Então eu vou colocar aqui em cima mesmo Assim a gente deixa bem da hora, tá? Agora eu duplico e coloco aqui Do outro lado também E obviamente que aqui na frente Não vai ficar sem detalhe não, tá, pessoal? A gente vai colocar assim, ó Uns detalhezinhos aqui Pra ficar mais bonito, tá, véi? Mais charmoso aí o nosso carro E a gente coloca mais ou menos Uma figurinha bem assim, ó Descendo assim, ó Da hora Vamos colocar aqui do outro lado também, né? Top, olha só Da hora E pra ficar da hora também A gente duplica aqui, ó Deixa eu ver Duplicamos essa figurinha aqui E a gente coloca o mesmo Mesma cor azul que eu tenho colocado, tá, véi? E aqui a gente, olha só Deixa assim, ó A gente coloca mais ou menos aqui Assim, ó Beleza Vai ficar da hora, hein? E aqui no capu O que é que a gente pode fazer? Ah, mano Vamos colocar aqui Letra japonesa de novo Olha só Vou apagar aqui o Toyo Chaires A gente coloca aqui, ó Na frente do carro Só que preto, tá, véi? Beleza A gente coloca um aqui Aí duplicamos aqui Agora invertemos o lado E colocamos aqui, ó Pra ficar uma letra japonesa maior, tá, véi? E não, pessoal Não vai ser só isso, tá, véi? A gente não acabou Então vamos fazer o seguinte aqui Vamos colocar um quadrado aqui De cem conto, tá, véi? Na verdade eu vou colocar mais ou menos assim, ó Da hora A gente duplica aqui E agora a gente deixa mais fino, tá, véi? Nossa Quando eu achava que ia acabar Aí me vem mais ideias na cabeça, tá, pessoal? E essa plotagem Como eu falei pra vocês, mano Já vi ela aí Em alguns lugares, tá? No Car Park Mas, cara Depois de um tempo, mano Sumiu Nunca mais vi uma plotagem Tipo essa aqui, tá, pessoal? Vou deixar mais ou menos assim, ó Meio que curvado Pra dentro aqui, tá? Se ficar meio torto Depois a gente marca tudo E depois a gente centraliza, tá? Por isso Não se preocupem Se acabar ficando um pouquinho torto Na verdade eu me irritei Vamos colocar esse aqui Assim, ó E agora a gente estica Um pouco mais essa figura também Pra deixar maior, né, pessoal? Tá, e agora a gente pega Esse triângulo aqui, mano E a gente coloca ele Mais ou menos aqui Assim, ó Da hora Aí o que é que eu faço aqui? Novamente Vou duplicar outro quadradinho Vou colocar aqui no meio, tá, pessoal? Pode ser mais ou menos assim Agora a gente deixa ele Um pouco assim Meio cinza escuro, tá, véi? E também deixamos ele Um pouquinho mais largo, tá? Ó Só um pouquinho aqui mais largo E aí duplicamos o triângulo E colocamos aqui também, tá, mano? Beleza E olha só como tá ficando aqui Nossa plotagem aqui no capô Tá ficando da hora, tá, véi? Agora a gente pega aqui Esses quadradinhos Que a gente duplicou, mano A gente duplica eles novamente Obviamente, né? E colocamos ele aqui azul E aí a gente coloca ele Mais ou menos aqui Assim, ó Da hora E colocamos aqui do outro lado também, né? Obviamente Da hora E aqui a mesma coisa A gente duplica o triângulo também E coloca a mesma coloração aqui E a gente encaixa ele aqui, ó Deixa ele, sei lá Um pouco mais pequeno Só pra ele encaixar Aí eu já duplico aqui também E já coloco aqui do outro lado, tá, pessoal? Mas ainda não acabou Duplicamos aqui o outro triângulo também E deixamos ele cinza aqui também E aí, mano A gente coloca mais triângulo aqui, tá, véi? Olha só E pra finalizar A gente vai escrever Algumas coisinhas aqui atrás Que é V-tubo Olha só Já ficou cinza aqui E aqui do outro lado A gente vai colocar, sei lá O nome Victoria Aqui, Victoria Eu já deixei o nome do Eu já deixo o nome Victoria Aqui um pouquinho mais preto Um pouquinho mais escuro, tá? A gente diminuiu um pouquinho também Aqui pra ficar da hora E a gente coloca mais ou menos aqui, ó É isso, pessoal Olha só que da hora, mano E aqui no para-choque A gente novamente coloca aqui, ó Mais palavrinhas japonesas, tá, mano? Mas ainda a gente também precisa Fazer aqui alguns últimos ajustes Que é Colocar a nossa plaquinha, né? Óbvio, aqui, mano A placa que eu criei E a gente pode também fazer um rodão aqui Colocar um rodão nesse carro Um rodão top Que deixa ele top, tá, mano? Eu na verdade nem precisa Só pintamos aqui o rodão dele de preto Eita, pega Pra gente pintar aqui o rodão dele de preto, tá, velho? Aumentar aqui o aro total E agora a gente vem aqui E rebaixa ele Eu vou colocar as rodas pra dentro aqui, mano Pra gente poder rebaixar ele aqui Sem bugar, tá, velho? Olha só isso, cara, ó Pintamos também o aerofale de preto Só pra ter mais um detalhe aí a mais, tá, bem? Pintamos também a entrada de IA aqui, mano De preto também, olha só É, pessoal E esse daqui, mano É o nosso Victoria plotado, tá, velho? Essa daqui foi a plot que a gente fez E, mano, olhando daqui de fora Tá bem bonito, tá, velho? Olha só aqui, mano, a traseira e tal Eu até dei uma aumentadinha nos gráficos aqui Pra mostrar pra vocês E, cara, vou remover aqui os gráficos Agora é o seguinte Vamos entrar aqui numa sala online E vamos tentar vender esse carro, tá, velho? Acabei de entrar aqui na City 1, mano E vamos ver se vai ter alguém Que vai pagar 3, 4 milhões aqui nesse carro 5 milhões Vamos tentar vender por 5 E se ninguém comprar Aí eu coloco pra vender, cara Por 4 milhões Aí depois 3 milhões E aí vamos ver se a galera vai comprar Se ninguém comprar hoje, cara Tudo bem, eu vendo no próximo vídeo, tá? Beleza, então aqui já tem o Skyline Do Brian fazendo drift Olha só Caraca, mano O cara tá igual dois aí fazendo drift Então vamos lá, cara Vamos tentar vender E olha só essa plotagem aqui, mano Na sala online Parece que fica melhor, velho O desenho, o formato aí, cara Fica bem melhor aqui na sala online Mano, tá bem mais bonito, tá, velho? E que é isso? Que carro é isso aqui, mano? É o Skyline Caraca Só tem Skyline aí todo bugado, velho E é aqui mesmo que a gente vai vender esse carro Já tem uns caras aqui que tá com Mustang Mustang Deixa eu colocar aqui então, velho Por 5 milhões aí, primeiramente, tá, velho? 5 milhões Será que alguém vai querer comprar? Um Victoria por 5 milhões aí Com um plotagem totalmente profissional, tá? Ó Nossa, todo mundo aqui, velho Ninguém quer comprar, velho E aqui temos também um Mustang, tá, velho? Esse Mustang, ele tá aí com o motorzinho potente Ele tá custando 600 mil Cara, se tivesse V12 eu comprava Mas não tem V12, mano E, cara, eu acho que venderia fácil, tá? Esse RX-7 Se pá, a gente compra um também pra vender, mano E fazer uma plotagem mais ou menos assim, ó Uma bagaceira igual essa daqui, mano Mas tá bonita, né? Gostei E aqui está o nosso Victoria, mano Pra vender Vamos ver se alguém vai querer comprar Vendo carro Plot 5M Falei aqui, ó Vendo carro plotado por 5M Alguém mandou aqui um convite de troca É um Dodge, cara Que tá com V12, mano Quero não Meu carro aqui, mano Tá muito top Então, mano Não vale a pena trocar por nenhum carro Essa plotagem deu trabalho, tá? Ah, mano E aqui, ó Saiu todo mundo daqui Então vamos dar uma passada lá no deserto Vamos ver se lá alguém vai querer comprar E, cara Por que meu car park tá bem escuro? Tô achando ele bem escuro, tá, velho? É só mexer na sombra, né? Ó Tração traseira aqui Será que faz drift num drift mod, velho? Vamos tentar aqui, velho Esse carro tá muito bonito Então Vamos ver ele fazendo drift aí Como é que ele se sai, ó Lançou aqui no freio de mão Acelerou e, ó Nossa senhora Caraca Ele fritou o pneu Mas drift, drift ele não fez Ah, mano Esse carro é muito pesado, velho Olha só isso, ó Caraca Não tem como segurar ele no drift Ele vai sujar Nossa E vamos colocar aqui o nosso Victoria pra vender, tá? Chegamos aqui no deserto Mano Chegou a hora da gente colocar esse carro pra vender Vamos ver se alguém vai querer comprar 5 milhões, obviamente, né, velho? Menos que isso aí Eu não sei se dá Mas tudo bem Olha só 5 milhões aí E é isso Olha só E o cara aqui tá falando Alguém me ajuda? Eu sou iniciante Esse cara aqui, ó Desse smart aqui Não vai ajudar nada, cara Eu também quero dinheiro, mano Me dá dinheiro também Ou vamos pedir junto, vai Eu vou junto com você Não, é zoeiro Beleza E aqui, deixa eu ver Tem um carro por 500 reais Uma BMW Nossa Se fosse a BMW paga Aí sim eu compraria, tá, velho? E é isso E olha só A Ferrari chegou ali, mano E parou bem do lado do nosso Victoria, velho Nossa Caraca Achei que ia comprar, tá, mano? Nossa Se comprasse Ia ser 5 milhões mais fácil aí, cara Da série, tá, velho? 5 milhões mais fácil da série Cara, essa planta tá muito bonita, mano 5 milhões é o que vale, velho Beleza Fale ali no chat já, mano Que vem do carro E até agora ninguém parece ter se interessado Tá, pessoal? Caraca, mano Mas tá muito top Nossa O cara falou ali Olha só O cara falou ali, ó Ninguém liga pra essa sua bosta de carro Porque eu já tenho todos E esse mesmo cara que falou que já tem todos Ele mesmo ali em cima que tava falando Olha só Alguém me ajuda? Eu sou iniciante Ele falou ali embaixo, ó Só ia ver quem ia ser humilde Caraca Ele falou Respeita alguém antes de conhecer Fechou? Meu Deus do céu, mano Isso não foi comigo, tá, pessoal? Foi com aquele cara ali que tá com o nome Olha só Please hurry to hype it Ele falou, ó Ninguém Ninguém está nem aí que você é iniciante Meu Deus do céu, mano Com a BMW aqui Cara, essa BMW laranja com preto Ih, é um Peek Blitz Caraca Ô, agora deixa eu me afastar, mano É um Peek Blitz, véi Caraca, o cara chegou aqui como? Brabo, ó Todo cheio de classe, mano É um Peek Blitz Olha só E agora E aí, mano? Será que ele vai comprar meu carro? Pode ser que ele compre, véi O nome dele é Stuart Ih, ele tá olhando bem meu carro Tá olhando bem 5 milhões Cara, vale a pena, cara Tá com body kit Ué, por que ele tá rindo? Deixa eu ficar aqui Deixa eu mandar aqui a figura Nossa, ele chegou Analisou meu carro Riu E saiu fora Ah, mano Então, beleza Deixa eu abaixar o preço aqui, então Porque vai que ele compra, né, véi Ó, já vou abaixar logo pra 3 milhões aqui também, tá, véi? Ó, 3 milhões aqui logo de uma vez também E beleza Vai, um guicho vai guinchar meu carro Mentira que eu tô vendo isso, véi Ele vai guinchar, véi Não é possível Ah, não, mano Mentira Mentira que isso tá acontecendo, né? Cara, deixa eu ficar aqui na frente, ó Não, cara Nossa, ele vai levar meu carro Não, deixa meu carro aqui, véi Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, mano Deixa eu sair daqui, véi Eu não vou deixar esse guincho pegar meu carro Na verdade, vamos rampar ele, vai Vamos rampar aqui o guincho Acelerou tudo e foi Ah, não rampa não, véi Infelizmente É, pessoal É, infelizmente no deserto também tava meio fraco A gente não conseguiu fazer nada Mas vamos voltar pra cidade 1 E aí, cara Vai ser minha última tentativa E depois eu faço um vídeo só tentando vender esse carro aí E tem que dar certo, tá? Beleza Beleza Chegando aqui Eu já vejo um cara que tá com a BMW paga 1,350Z Nossa, aqui a galera tá bem dividida, hein, mano? Então deixa eu já chegar aqui e colocar meu carro aqui pra vender, olha só E é isso, cara Vamos lá 5 milhões aqui Se ninguém comprar eu abaixo pra 3 E aí, mano, a gente vê se alguém vai querer Opa, ganhou conquista aqui Tranquilo Ó, tem um cara aqui que tá olhando Ó, o cara tá olhando meu carro Aqui tem um carro que tá Nossa, eu achava que era o Relâmpago Marquinhos, velho Mas não é não Aqui, ó, 1,4 milhão Um carro ali que tá por 50 mil Ali o Siroquinha, tá, pessoal? Mas aqui, mano, está o meu Victoria O meu Victoria aqui tá bem bonitão Vale 5 milhões Cara, vamos ver se alguém vai se interessar e comprar, né? Na verdade, eu vou falar Vendo carro plot por 5 milhões É a mesma mensagem aí que eu sempre falo aí no chat Opa, tem alguém aqui tentando fazer golpes, tá, pessoal? Será que esses caras tão junto, velho, ó? É, mano, acho que os caras tão junto, hein? Vai colocar um carro embaixo do outro E aí, mano, outra pessoa vai vir aqui E vai achar que tá comprando a X6 Mas na verdade vai tá comprando o Smart Car, tá, velho? Olha só, obviamente Nossa, mano, esse golpe aí, cara Pode sim enganar muitas pessoas, tá? Esse golpe aí, cara, olha só Olha só isso, mano, ó Parece muito que é a X6 que tá à venda Mas não é, mano, infelizmente Mano, tu é burro Ué, que isso, cara? Que isso? Os caras tão se enxigando aqui, ó Compraram Alguém comprou Alguém Mano, não é possível que alguém comprou, velho Compraram, mano Foi rápido demais, cara Compraram Olha lá a galera rindo no chat ali, ó Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus Compraram, mano Meu Deus do céu, velho E eles falaram ali, ó Bora outro, ó Meu Deus do céu, mano Os caras vão ficar fazendo um golpe, velho Flaguei um golpe aqui, mano Caraca Flaguei um golpe Nossa Peguei no flagra, pessoal Um golpe aqui, mano Caraca E os caras vão fazer outro golpe E vai ficar fazendo até ficar milionário, tá, velho? Eu tô quase fazendo um golpe também Tô, mano Nossa Porque, cara, olha só Aqui tá meu carro pra vender E ninguém compra, cara Ninguém mais se interessa em comprar carros plot, velho Não tem como mais Ou tem que ser uma plotagem de anime Ou tem que ser uma plotagem mais 18 Ou tem que ser, sei lá Uma plotagem do CJ, mano Eu tenho 830 aqui de dinheiro Vamos ver aí se ele vai colocar esse Z pra vender aí baratinho, né, mano Já vou ficar esperto aqui Já vou ficar preparado aqui Pra quando ele colocar pra vender eu comprar, tá, velho? Ih, saiu fora da sala Nossa, deixou os trouxas aqui esperando Olha só, mano Caraca Os caras são muito mal, velho Opa, olha o cara do Dodge aqui, ó Não, Dodge não Mustang Olhando aqui nosso carro Chegou um Golfo por baixo e afundou Meu Deus do céu, mano Chegou um cara de Uros Nossa, a galera tá olhando pro meu carro Mas ninguém compra, velho Será que ninguém aqui tem 5 milhões, mano? Ninguém tem mais de 5 milhões aqui, velho E aqui temos um Mustang por 200 mil Caraca, esse Mustang tá bonitinho, tá, velho? Será que eu compro, mano? Ó, vou apertar em OK aqui, ó Mesmo que ele tenha tirado aqui o carro do Adon de venda, ó Comprei Deixa eu ver Qual o motor? Nossa, tá original, hein? E, mano, já comprei o carro aqui, cara Já comprei Não tem mais o que fazer Na verdade, essa Plotar está Hum, de longe Olhando muito rápido Esse carro tem um máximo de adesivos E quem comprou Deu muita sorte E ele também dá pra vender por Gold Olha o carinha, cara É isso, comprei aqui, mano Agora eu tenho dois carros, tá, velho? Um Mustangão aqui Com essa plotagem Que ele falou que está com o máximo de figuras, tá, velho? 230 figuras, se eu não me engano E ele falou que dá pra vender por Gold E eu realmente vou botar pra vender por Gold, mano Mas eu acho que ninguém vai comprar, tá, mano? Por mais que esteja bonitinho assim, mano Olhando rápido Não sei não se alguém vai comprar não Mas tá da hora E olha os caras aqui Tudo com carrão BMW, M8 Lamborghini Ali, mano Ninguém compra um carro plotado, velho E, mano, eu acho que eu vou encerrar no vídeo por aqui, velho Porque eu não vou conseguir vender meu carro agora E o vídeo já tá ficando muito grande E aí, mano Eu vou deixar pra vender aí outros servidores Pra nenhum de vocês Quando ver esse carrinho à venda Comprar, tá, velho? E falar Opa, esse carro aqui é do Alisson Drive Porque eu vi no vídeo dele Eu vou comprar, mano Na verdade Eu vou vender aí Tentar vender em outros servidores, tá, velho? E é isso Se você gostou do vídeo Vai deixando o seu like Vai se inscrever no canal Tamo junto Falou é nóis Fui Fui E aí